Todo o entorno do assentamento Mário Lago está sendo consumido pelo fogo em Ribeirão Preto. Caminhões pipa ajudam no combate às chamas, que estão inclusive muito próximas de algumas moradias. Situação semelhante nas remediações da rodovia Washington Luiz em Araraquara. O incêndio destrói toda a vegetação desde a noite de ontem. A extensão da área atingida não foi divulgada. O helicóptero da Defesa Civil está monitorando toda a macro-região, hoje inclusive cedinho sobrevoou São Simão.